Veja isso! John Testor monitora a situação de artilheiro para ser novo reforço do glorioso. Fala torcedor do Botafogo! Se inscreva no canal para saber de todas as novidades do fogão. Ex-zagueiro e ídolo do Botafogo, Joel Carly iniciou um novo projeto de carreira, desta vez fora dos gramados, desde que se aposentou em junho deste ano. Inicialmente desenvolvendo um trabalho como especialista de formação e transição, Carly foi solicitado e ocupou interinamente o cargo de assistente da equipe profissional. Elo importante entre clube e atletas, o profissional agora exercerá a função de coordenador de futebol. Ele será peça atuante na integração entre direção, comissão técnica e grupo de atletas dentro das rotinas diárias do departamento. O gestor também acompanhará de perto jogos das categorias de formação para facilitar no processo de transição dos jovens ao futebol profissional. Para não perder as últimas notícias do Botafogo em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando, Mastriani foi o destaque do América neste ano decepcionante do clube. Após chamar muita atenção, o atacante pode deixar o coelho no fim de 2023 para reforçar Botafogo. O GE apurou que o fogão possui interesse na contratação do uruguaio. A multa do camisa 17 é de aproximadamente 50 milhões de reais, além de ter um salário em torno de 200 mil reais. Em contato com o GE, o diretor de futebol do América, Fred Cascardo, nega que tenha chegado qualquer proposta pelo atacante. Segundo o diretor, não houve contato por parte de nenhum clube brasileiro ou de fora do país. Oficialmente, o Botafogo também nega. Mas, fontes ouvidas pelo GE confirmaram o interesse do alvinegro. Nesta temporada, Mastriani disputou 40 partidas pelo América. O atacante ganhou espaço após a lesão de Aloysio, que era o titular do ataque americano. O uruguaio marcou 21 gols, até então, em 2023, sendo o artilheiro da Sul-Americana, mesmo com o time eliminado nas quartas de final. Com a queda para a Série B, o América precisará fazer cortes no orçamento, uma vez que a receita em 2024 será menor do que a de 2023. A tendência é de uma grande reformulação no elenco. E aí, torcedor? O que acha do interesse do glorioso em Gonzalo Mastriani? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.